O super-herói pode ser um pai, uma mãe, um bombeiro, um youtuber. O super-herói é quem faz o bem. Ele é muito focado e muito persistente. Ele não consegue dormir tranquilo se ele não conseguiu realizar aquele objetivo ou aquilo que ele está almejando. O Flex poderia estar muito bem sozinho, mas mesmo assim ele apostou na comunidade ainda. E o Flex teve um papel fundamental de reunir e criar esse time de super-heróis. Na primeira vez que teve uma arena aqui em Joinville, onde a cidade parou, ali eu tive a certeza que ele estava famoso, que virou uma celebridade e que com certeza ele ia expandir pelo mundo inteiro. Meu nome é João Sampaio, na internet sou mais conhecido como Flex Power. Tenho 25 anos de idade e eu moro em Joinville, Santa Catarina, aqui no Brasil. Eu sempre fui uma pessoa meio reclusa, muito tímida, nunca fui uma pessoa com muitos amigos, sabe? Eu sempre meio que me trancava no meu mundo virtual. Era sempre o lugar onde eu me sentia mais confortável, sabe? Eu sempre fui completamente apaixonado por videogame. Ficava louco pra sair da escola, pra chegar em casa e me conectar na internet e encontrar os meus amigos do mundo virtual. Maravilha, pessoal. Com a semana da Rio de hoje, a gente só vai poder usar itens do único baú que a gente abrir na partida, tá? Ou seja, a gente só vai poder abrir um baú a partir inteira. Desde que esse movimento de criar conteúdo pra internet, principalmente pro YouTube, começou no Brasil, eu já comecei a acompanhar, sabe? Quando eu criei o Flex Power, o principal motivo foi que eu sabia que uma pessoa tímida na frente da câmera não ia funcionar, sabe? Eu precisava me soltar. Só que eu me soltar, sendo o João, não funcionava, não conseguia. Fala, galera, beleza? Meu nome é Flex Power, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E começa agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui no canal, tá certo? Estamos no jogo ainda. Nem tudo está perdido, isso é ótimo. Daí, na época, como o meu canal tava dando certo, eu falei, pô, tá na hora, eu acho que eu contratar um editor pra trabalhar comigo. Porque nessa época eu editava meus próprios vídeos, né? Eu não tinha funcionário nenhum. A gente começou a trabalhar junto porque eu gravava meus vídeos pra internet e foi ali que o Flex curtiu muito a minha edição, o estilo que eu editava nos meus vídeos. Era divertido, era diferente. E ele me chamou pra trabalhar junto com ele, eu vi que aquilo ali era uma boa oportunidade, ele tava começando e eu via muito talento, muito potencial nele e eu decidi começar essa trajetória junto com ele. E ele, com certeza, foi um dos grandes responsáveis pro meu canal O Seu Que É Hoje, né? Que a gente, juntos, criou um conceito de edição, ele me ajudava também a dar ideia de vídeo, e aí quando surgiu a oportunidade de abrir a Hero Base, eu falei, pô, nada mais justo do que botar ele pra ser meu sócio, ele me ajudar a tocar um negócio, um cara que eu super confio, que eu sei que dá conta. Chegamos agora no escritório, onde a mágica acontece. E aí? Dá um aí pro documentário. A ideia principal da Hero Base, quando a gente fundou ela, era justamente dar um suporte pra criadores de conteúdo e pro players que ainda não eram assim tão profissionais, sabe? Foi uma pessoa que eu me inspirei muito, eu queria saber como é que ele fazia pra ter um público tão grande que ele tem, né? Eu fiquei sabendo que ele era de Joinville, eu mandei mensagem no Instagram dele, ele me convidou pra ir na casa dele, onde era o estúdio dele na época, e ele me deu várias dicas e me convidou pra participar de um vídeo no canal dele. E foi aí, a minha primeira apareceu no YouTube. E aí, galera, tudo bom? Aqui é a Amado Cano Manteiga. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Aqui hoje eu tô com o Flex. Uau! Flex Power! Hello, hello! Desde o início, o Flex nunca ligou se o influenciador era muito grande ou se o influenciador era pequeno. Ele sempre tratou todo mundo de igual pra igual, sempre buscou evoluir, aprender com essas pessoas ou até mesmo ensinar essas pessoas pra crescer e se desenvolver junto com eles. Como se o Flex fosse um imã de criadores de conteúdo, sabe? Eu lembro quando anunciaram que iria existir esse collab chamado Econcilies com criadores de conteúdo, e quando eu vi isso, eu falei, caramba, ia ser muito maneiro se eu fosse convidado, sabe? E eu ficava naquela expectativa, será que um dia eu vou ser convidado pra participar? Se rolasse, ia ser muito maneiro. Eu tenho uma relação muito boa com a Epic e eu ficava esperando esse convite. E até que chegou o momento, mano. Ai, eu não sei o que falar. A gente conseguiu, mano. A gente conseguiu, mano. A gente vai ter uma skin no Fortnite, velho. Galera, a gente vai ter uma skin no Fortnite, caramba! Em relação ao processo de criação do meu traje da Econcilies foi algo muito, muito irado. Até porque as possibilidades são infinitas, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. E quando a gente pode fazer o que a gente quiser, dá muita dúvida. Pô, como que eu vou querer que seja meu traje? Eu vou querer fazer eu bombado, uma metade robótica, com uma mão de cobra? Dá pra fazer. Então eu pensei muito a respeito. Então eu decidi que eu ia querer aplicar o conceito de super-herói. Até porque na Hero Base a gente se vende como heróis, né? Então eu acho que ia ficar muito legal ter uma versão mini-heróica. E todo super-herói tem a versão normal. Porque o super-herói tem uma vida normal também, né? Ele não é super-herói o tempo inteiro. Então eu quis trazer uma versão do João Sampaio como uma pessoa normal. Muito parecido com o que eu conheço hoje. E ele tivesse uma forma de se transformar no Flex Power. Que é um personagem super-forte. Não necessariamente bombado, mas um forte diferente, sabe? Um forte poderoso. Com raios passando pelo corpo inteiro. Com a energia tomando conta do corpo inteiro. E uma roupa muito descolada, sabe? Eu acho que esse conceito fica muito legal. E na época, inclusive, a Epic perguntou se eu ia querer manter o óculos. Na minha versão super-heróica. E eu disse que sim. Até porque eu não vejo o óculos como um empecilho, sabe? Por que a pessoa não pode ser um super-herói e ter miopia? Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, pudesse falar com o João antigamente, né? Eu acho que ia falar, cara, relaxa que vai dar tudo certo. Eu acho que esse é o dia principal. Que quando a gente é mais novo, a gente tem muita pira, né? Pô, o que vai ser do meu futuro? O que eu vou fazer? Será que eu vou fazer algo que eu gosto? Será que eu vou ser obrigado a trabalhar com algo chato? Simplesmente pra poder pagar as contas? Eu acho que seria isso, sabe? Fica tranquilo, tua vida vai dar certo. Tu vai ter grandes amigos. Tu vai ter uma vida legal. E tu vai poder trabalhar principalmente com o que tu ama. Fica tranquilo, tua vida vai dar certo.